Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Dorizete, sou da loja Quero Instrumento. Se você está buscando um instrumento musical de qualidade, com preço muito baixo, fique aqui comigo nesse vídeo que em rápidas palavras vou te passar uma excelente oportunidade. Olha só, é um excelente instrumento que principalmente nós estamos aqui com o objetivo de mostrar para você uma excelente aquisição para que você quer um instrumento novo, para economizar uma grana e obviamente sem abrir mão na qualidade. Nós somos representantes oficiais da marca Schiffer no Brasil e esses produtos, na sua grande maioria, ficam um certo tempo aqui no estoque e pelo fato de ter ficado no estoque, pode ter acontecido algum tipo de avaria, um assadinho aqui, uma manchinha no banho a colar, mas obviamente todos esses pontos, quem está ganhando é você, por quê? Você vai ter um instrumento novo com apenas algum detalhe estético. Deixar bem claro, isso não quer dizer que o instrumento tem algum problema com sonoridade, mecânica e afinação. Na minha opinião, são três pilares que não se pode abrir mão, tá? A questão estética é meramente uma questão que você necessariamente vai até esquecer. Você fazendo as contas, você vai falar, nossa, por causa desse pigmentozinho, eu vou economizar essa grana? Não, pelo amor de Deus, vou comprar sim e vou fazer uma excelente aquisição. Você vai estar bem certo e eu quero te mostrar que são detalhes pequeníssimos que você vai fazer nas contas, você vai falar, nossa, valeu muito a pena, eu quero estar comprando esse produto. Fica aqui comigo para ver mais detalhes sobre ele. Olha só, essa aqui é a tuba que eu quero mostrar para você. Como já foi falado, vou falar rapidamente novamente. São tubas que são novas, pessoal, novas, zero, 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 zero. Nunca saiu daqui da loja, porém, infelizmente, não sei explicar, mas ela teve um detalhinho aqui de banho que, obviamente, quem vai ganhar é você. E esse detalhe está aqui, vou tentar pegar ela aqui, um instrumento grande, olha aqui, está vendo? Essa marca aqui é o único detalhe do instrumento. Tem alguns outros pigmentos pequenos, como aqui, deixa eu ver se a câmera vai pegar aqui. Pigmentinhos aqui menores de banho, mas de restante, a tuba está excelente, super bem conservada, uma tuba legal, consagrada, na verdade. Esse é o termo que eu quero dizer. Uma tuba consagrada, que é o modelo da Royden que esqueci, que é exatamente igual, fabricada pela mesma fábrica, diga-se passagem, mas é exatamente igual a Yamaha YBB321, um modelo muito bom da Yamaha, e a J981 da Veril, então consagrada Veril. Você vai conseguir comprar muito barato, muito mais barato em relação propriamente a Veril, e literalmente pelo mesmo instrumento. Ela pode estar batendo um pouco aqui por falta de óleo, está vendo? Está rodando no seco, vamos dizer assim, e não tem muita coisa que se falar, é um instrumento novo, como já foi falado, vou repetir mais uma vez, instrumento novo, com pequenos detalhes de banho. Caso você queira comprar dessa forma, você vai estar economizando pelo menos, chutando baixo, uns R$ 3.000. Cara, com R$ 3.000 eu faço muita coisa, e obviamente, às vezes, você tem condições de comprar uma tuba menor, de uma Veril, por exemplo, que tem um valor expressivo, mas, às vezes, é o mesmo preço, o valor que você tem, não dá para comprar a Veril, porém, dá para comprar essa e talvez até sobe, aí é uma oportunidade, pensa bem direitinho, tuba super bacana, bem afinada, ótima projeção sonora, é essa tuba que você precisa para tocar na sua casa. Eu quero também citar o seguinte, muita gente fala, ah, pô, não conheço a marca Schiffer. Procure na internet que você vai saber mais informações dessa tuba, dessa marca, necessariamente. É uma marca que é focada em instrumentos exóticos, como Oboé, Fagote, principalmente Clarones, aqui no Brasil, e ela tem toda a linha. E uma das linhas, obviamente, são tubas, ela tem, já trouxe, como nós somos importadores fiais, nós trouxemos mais de oito modelos de tubas Schiffer, graças a Deus, vendemos super bem, e essa daqui é um dos modelos, tá? Então, vem aqui com a mente aberta, cabeça aberta, para você conhecer a qualidade do instrumento, você não vai querer saber de outro instrumento, a não ser esse, por questão do custo-benefício de uma excelente trompa. Excelente tuba, desculpa, eu estava fazendo vídeo de trompas, e acabei ficando com trompas na cabeça. Está aí, esse excelente instrumento, volte a falar conosco, caso você tenha dúvida. É isso aí. Caso você tenha mais dúvidas, em relação a esse produto, entre em contato conosco. Nós temos nossos canais de atendimento no WhatsApp, por e-mail, via chat do site. Se você está assistindo esse vídeo no Mercado Livre, tem as perguntas do Mercado Livre, enfim. Tem vários canais de atendimento, onde você possa entrar em contato conosco, e saber um pouco mais sobre o produto, tá? Não se preocupe em relação ao pagamento. Temos várias formas de pagamento, onde você vai ficar seguro, vai ter a segurança, que você vai efetivamente pagar para alguém, e vai receber um instrumento musical de qualidade. Transparência é tudo, e nós vamos deixar bem claro isso para você. A questão também de envio, também não se preocupe, somos expertise no segmento, a gente envia para todo o Brasil, temos várias formas de envio, e eu acredito que uma delas vai ter um custo relativamente baixo, e com segurança e com agilidade, para que você possa, o mais rápido possível, ter instrumento na sua casa. Não se esqueça, clique aqui em comprar, e tenha certeza absoluta que você está fazendo um excelente negócio. Muito obrigado por assistir esse vídeo, e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.